Olá, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o caráter inalienável e impenhorável de imóvel doado há cerca de 20 anos para um casal. No caso, o colegiado concluiu que não há prejuízo ao se permitir a venda do imóvel quando os donatários ainda estão vivos, pois são pessoas idosas e doentes e, por isso, o cancelamento dos gravames pode proporcionar uma existência com mais dignidade ao casal. Em outro julgamento, a terceira turma considerou que é válida a citação feita na pessoa do procurador indicado em contrato quando não ficar comprovada a renúncia ao caso. No processo analisado, os ministros destacaram não existir prova de que a comunicação da renúncia tenha sido efetivada. Para o colegiado, a simples cópia de carta de renúncia não demonstra que o documento foi, de fato, enviado. Ainda na terceira turma, os ministros decidiram que a empresa de turismo que apenas vendeu passagem aérea não responde em caráter solidário pelos danos morais sofridos por passageiro em razão de extravio de bagagem. Para o colegiado, a atuação da vendedora da passagem se esgota no ato da venda, que, no caso julgado, não teve problema algum. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!